Hoje eu vou falar sobre uma música que eu gravei no meu mais recente trabalho lançado, que é Princípio e Fim, a música There. É uma música em inglês e tem uma história muito curiosa, muito interessante a respeito dela. Eu estava na casa do nosso amigo em comum, Rubem Bullion, fazendo uma série de conferências com ele em Brasília, e aí ele me falou de uma entrevista que o pai dele, o pastor Alejandro Bullion, tinha dado para a Nuevo Tiempo do Chile, uma entrevista longa, coisa de três horas de entrevista. Aí todo mundo foi dormir e eu falei, ah, eu quero assistir esse negócio. Eu dormi na sala, aí coloquei a entrevista e eu sou uma pessoa fascinada pelo pastor Alejandro Bullion. E teve vários momentos, inclusive, que eu me emocionei ao assistir, ao ouvir o testemunho, ao ouvir a sabedoria desse homem de Deus, que eu considero absolutamente ser um homem de Deus. E uma coisa que me marcou muito é que uma hora o entrevistador foi fazer uma piadinha com ele, falei, olha, com tantas pessoas que já se converteram, através do seu trabalho, através do que você fez, do que você conseguiu, dos seus sermões, das suas séries evangelísticas, a sua coroa vai estar cheia de estrelas. Deu uma risadinha assim, foi uma brincadeira. E na hora, assim, o pastor Alejandro, ele respondeu, ele interferiu, ele falou assim, não, na verdade, as pessoas que se convertem, que aceitam apelo, que aceitam a decisão, que tomam a decisão pelo batismo, em séries de conferências minhas, em ginásios, elas são as estrelas nas coroas que deram estudo bíblico para elas, que levaram elas até o lugar. As estrelas na minha coroa, se é que é azar, são as pessoas, os meus vizinhos, para quem eu dei o testemunho pessoalmente, para quem eu dei estudo bíblico. E essa já foi uma primeira coisa. E aí ele explicou e explanou mais ainda que o importante, o mais importante, não é quem você vai ser na eternidade, quem você vai ser na cidade santa, quem você vai ser no reino eterno. O mais importante é estar lá. Aí ele, uma frase que me marcou muito, que deu origem a essa música, é justamente a frase que ele diz assim, mesmo que eu seja o último a entrar, o importante é que eu entre, o importante é que eu esteja lá, que eu possa ter a oportunidade de me sentar aos pés de Cristo e agradecer a ele por tudo que ele fez. É isso que é o coro, a letra em inglês, I just want to be there, I just want to be there, and sit at my Jesus feet, I want to be there. I don't care about the crown, não me importam, não me importam a coroa, or the color of the gown, ou a roupa, a cor da roupa, das vestimentas. As long as Jesus is in town, I want to be there. Enquanto Jesus estiver presente, eu quero estar lá. E aí eu comecei a pensar, a refletir muito nessa frase, a gente briga tanto, a gente discute tanto a respeito das coisas que estamos por vir, o motivo maior de distensões dentro da igreja e entre as igrejas é justamente essa esperança que deveria nos unir, que é a esperança de virmos ao nosso Salvador, ao nosso Senhor Salvador face a face. E essa foi uma música muito diferente, tem músicas, por exemplo, a música Ele Virar, eu demorei três anos para terminar a letra, essa música eu sentei praticamente numa sentada, a melodia saiu toda, tanto do estrofe quanto do coro, a letra do coro veio de uma vez só, a estrofe veio 70%, e eu que demoro muito para fazer música. E a música basicamente ficou pronta. Aí um dia eu ia fazer uma viagem para os Estados Unidos, não tinha muito repertório para cantar em inglês, e aí eu falei com o Samuel, inclusive, que está aqui hoje conosco, para ele fazer um playback para mim dessa música. Mandei a música para ele, um violãozinho tosco que eu mesmo gravei. Aí quando ele mandou de volta o suposto playback do piano que ele tocou, do Rhodes que ele tocou, aí tinha um trecho a mais na música, e eu falei, Samuel, que negócio é esse, cara? Ah, não, cara, eu senti de colocar uma ponte ali. Até a música não tem ponte, a música só tem estrofe e coro. Eu falei, não, mas eu, ah, vem aí que sai, se quiser usar, pode usar. Aí, né, até muito curioso. Para mim, a melhor parte da música é a parte que eu não fiz. A parte da ponte, que foi o Samuel que fez. E aí eu coloquei a letra e foi até uma coisa interessante. Fui participar da gravação do DVD, de um DVD do Family Reunion, que é lá do Media Center, da divisão norte-americana. Fica lá na Califórnia. Aí a música que eu ia cantar não deu certo, e eu em dois minutos terminei as frases da ponte, que eu só não tinha feito ainda, porque essa música eu tinha feito. Eu fiz para cantar ainda, para a gravação desse DVD, que até hoje não saiu. Mas, enfim, essa é a história da música dela. Bom, eu já ouviu muitas vezes, In many songs and rhymes I've witnessed arguments about how it will be Will it be every living eye To see him coming in the sky What about the midnight cry I hear them say Are the streets like I was told Are they really made of gold Will Jerusalem be built where it is now alone How can there be a crystal sea If the sea has ceased to be All these questions annoy me I just don't care Cause I want to be there I just want to be there And sit at my Jesus' feet I wanna be there I just don't care about the crown Or the color of the gown As long as Jesus is in town I wanna be there La-da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la This life that we can't understand There are moments we tend to forget where we belong Sure, there's time, yes, there's wealth In that beautiful place But all I want is to see it face to face I just want to be there I just want to be there And sit at my Jesus' feet I want to be there I just don't care about the crown Or the color of the gown As long as Jesus is in town As long as Jesus is in town As long as Jesus is in town I want to be there Come and help me sing it And I want to be there La-da-la-la-la-la-la La-da-la-la-la-la-la Obrigado.